Sim, é o mais prazeroso trabalho de todos eles aí, não tem sobra de dúvida. Trabalhar com a planta é viver um sonho mesmo, um maconheiro é viver um sonho. Vamos te chavar então agora essas profissões mais importantes ali da indústria da cannabis. Começando aí, Vitão, com cozinheiro-chefe em cannabis, a parte culinária aí da parada, né cara? A gente recebeu Cozinha 4 e 20, né cara? O Caio da Cozinha 4 e 20 é uma possibilidade incrível, né? Pô, a possibilidade é incrível, tem vários mercados pra isso, vários restaurantes aí estão se especializando. A galera disse também que o canhama é uma ótima fonte de alimentação. E também tem ali a questão de você fazer experiências canábicas, que é você botar alguns canabinoides na comida pra pessoa experienciar uma experiência canábica, então é incrível. É, tem um monte, a Lilica 420 ali que tem um livro sobre isso, né? Na gringa já é bem forte, tem série na Netflix, né Tiagão? Falando sobre a cozinha canábica, então é um mercado que tá em ascensão. Ou seja, o cozinheiro que gosta da ganja e se especializa nessa culinária canábica, né cara? Cara, exatamente. Tipo assim, um dos grandes conflitos que tem é isso, né? Porque lá nos Estados Unidos é encarado como um suplemento alimentar, né? O CBD, principalmente. Então, a acessibilidade lá é enorme pra como um suplemento alimentar, tá? Em tudo que é lugar, em tudo que é produto acessível pra todos em qualquer, sem restrições de idade. Esse é que é a coisa doida, né? E aí, e lá eles brincam muito com isso, né? Com essa questão, porque é rico em ômega 3, ômega não se dá as quantas, né? Tem várias proteínas, enfim. É riquíssimo como alimento. Então, na cozinha, cara, a galera brinca com os terpenos, né? Também, mano, a questão dos terpenos aí é uma coisa maluca. Pra poder pegar leve, né? Você não chapar demais. E lá nos Estados Unidos, em outros países também regulamentado, a questão do uso do THC ali, com as dosagens adequadas pra poder ter aquela experiência que o Vitinho tava falando, né? Exato. Coisas sensacionais, espetaculares. Aí, ó, o Choco Grower entra nessa linha aí, né? Nessa décima profissão ali, né? A gente foi como décima, mas a gente tá trazendo como a primeira, né? Porque, assim, eu acho que é a profissão que mais vai se beneficiar, eu acredito, com essa regulamentação atualmente e que consegue já trabalhar também dentro dessa restrição que existe, né? Outro ponto aí, Défi, que a gente traz, né? Como nona, é esse gerente do dispensário de cannabis, né? A gente vê aqui nos países legalizados, a gente já vê um aumento significativo do número de dispensários, os lojas que abrem, e aí, claro, que essa qualificação com o cara que tá vendendo ali produtos de ganja são muito importantes. E no Brasil, a gente tem indiretamente, né? Ou seja, as grow shops ali, como a Grow Power e todas essas lojas que fazem venda ali de produtos relacionados a cultivo ou pra você ter. Então, é uma área ascendente também aí nesse sentido, né, Défi? Com certeza, cara. E uma coisa assim, dá pra fazer, unir tudo, né? Unir todas as áreas em uma parada só, tá ligado? Por exemplo, eu trabalhei anos com turismo antes de começar a trabalhar com cannabis diretamente e agora com a Tur 420, por exemplo, no momento, pelas leis do Uruguai, estamos um pouco limitados, mas o sonho é o pessoal chegar, fazer aquele rolê cannabis com fumão baseado, pra depois fazer uma massagem com terapia de cannabis também, toda a quiroperáxia, massoterapia, tudo isso com cremes e demais. Depois sai daí, faz uma degustação como se fosse vinho, uma degustação de flores, né, no próprio dispensário, pra ver qual delas que tá mais de acordo com o que tu gosta. Dá pra fazer também um mercado, depois leva o pessoal pra jantar, com prato de entrada de cannabis, salada com broto de cannabis, semente de cannabis junto no arroz, certo? E aí o pessoal sai daí com o seu pacotinho, com rocim, com maconha, que leva de recordação, depois de uma massagem de cannabis, de uma janta de cannabis, é tudo um tour completasso, tá ligado? Que animal, né, cara? Muito legal, uma possibilidade incrível mesmo, né? A oitava aqui, viu? Pode falar, pode falar. Imagina isso na Bahia, imagina isso lá na Ilha Grande, no Rio, tá ligado? Viva, Rio Grande do Norte. Em Floripa, em Floripa, dá um rolê na ilha, lá na Lagoinha. É possibilidade incrível, né, cara? A oitava aqui que a gente traz, ó, especialista em estratos de cannabis. Hoje, nos países legalizados, né, essas pessoas que são responsáveis por tirar da planta esses compostos, né? Então, a gente tá falando de óleo, resina, os concentrados de uma maneira geral, assim, né? E aí precisa ter uma técnica ali, né? Então, os químicos, essa galera que mexe com essas produções é muito ascendente também. A gente recebeu o Fabiano do Reaja, é um campo ali, né, cara? Muito promissor também, né? O sétimo, Tiagão, profissional de marketing em cannabis, né? Ou seja, vai divulgar, né? Vai fazer aquela divulgação, promoção de produtos, serviços, vai buscar estratégia de venda, a fidelização de cliente também, né? Então, é um ponto aí também, em muita ascensão também, né, cara? Exatamente, cara. Assim, e esses são os profissionais que já estão atuando, né, no mercado atualmente. Exato. É um pesadíssimo, né? É o famoso lobby, né, velho? Importante, né, esse lobby, né, Dafi? Exato. Eu vou buscar tudo no Brasil. Os logos do Missenija, os logos do Clube Zona Verde, é o marketing digital da página 420, é tudo a galera do Brasil aí, que bomba que tá fazendo isso pra mim, a galera que já tá, já que fuma já há anos, que conhece a planta de perto, sabe do que tá falando, entendeu? Pode querer. E nesse ponto aí, vem a outra que a gente separou aqui, né, também, que é justamente a questão do médico prescritor. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem uma quantidade irrisória, em termos, é menos de 1% dos médicos do Brasil, acho que menos de 0,5%, se eu não me engano, né, que são prescritores. E com a canábis chegando a tratamento no SUS, esses médicos vão precisar ter essa atualização ali, né? A gente tem a doutora Amanda Medeiros, que teve com a gente no Tórne-se, mostrou essa realidade ali dos médicos prescritores, e isso tem muito a ver ainda com essa desinformação, com esse preconceito que tá incutido na sociedade. Então, médicos, se você é médico, tem um médico aí que você se trata, ele não tá sabendo ainda do sistema endocannabinoide e de tratamento com canábis, precisa urgentemente se atualizar, né, Tiagão? 100%, velho. Eu falo assim, porque assim, é como se o médico fosse médico sem conhecer o sistema nervoso. E agora descobrimos o sistema nervoso que ele existe. é tipo isso, o cara tem que saber, tá ligado? Porque o sistema nervoso endocannabinoide foi descoberto recentemente, agora na década de 90, vamos dizer assim, mais propriamente, ano 2000. Então, os médicos têm que se atualizar, tá ligado? É uma coisa totalmente nova e que, ok, tá ligado? Ninguém tá condenando ninguém, tá ligado? Só tá dizendo pra eles, ó, se mexe, meu irmão, porque, se não, você vai estar fora do mercado, cara, porque, né, eu acho que é um requisito básico hoje, pra você ter um atendimento médico, é ele ter conhecimento. Ele não precisa nem prescrever, mas, minimamente, ele tem que conhecer. Saber do que que é, né, cara? Saber do que que é, né? Quinta aqui que a gente fala é justamente esse pesquisador, né? Essa importância ali de ter um profissional ali que vai realizar essas pesquisas dos efeitos, das propriedades medicinais, né, as formas de utilização, vai entender ali como que a universidade tá trabalhando, como os institutos de pesquisa e laboratório estão trabalhando, ou seja, é um processo educativo pra trazer o que é que tá de mais focado ali pra sociedade, né, Vitão? É, trazer as possibilidades, né? Entender que a planta tem várias possibilidades, quanto mais a gente estuda, a gente traz isso à luz. A gente tem a possibilidade da fibra, a gente tem a possibilidade dos terpenos, a gente tem a possibilidade dos canabinoides e entre outras possibilidades que estão nessa planta, então é essa galera que vai trazer essa informação e jogar na luz aí da comunidade. Exatamente, né? Precisamos muito desse tipo de informação de qualidade, né, cara? Outro aí, increscente também, os farmacêuticos, né, em cannabis medicinal, ou seja, vai atuar onde? Ali na produção, naquele desenvolvimento de controle de qualidade, como a gente viu, né, desses medicamentos, vai orientar os pacientes na utilização, ou seja, um produto de qualidade para atender as demandas, porque a proibição, né, Tiagão, faz com que você adquira um óleo que muitas vezes você não sabe nem a procedência, não sabe nem se tem alguma coisa ali, né, cara? Exatamente, cara, para quem gosta, quem é o hash maker aí que quer se aprofundar, quer essa área de estudo acadêmico, né? Porque, assim, uma coisa, né, é a cidadania, outra coisa é a academia, né? Eu brinco com a minha esposa que é da área educacional, né, eu falo para ela assim, ó, a escola tem que ser menos academia e mais cidadania, saca? Tipo assim, porque hoje temos a tecnologia para incrementar, né, toda essa parte acadêmica, para dar essa base, né? Agora, esse cuidado social, tá ligado? Essa questão de relação social que está muito complicada, né, cara? Exato. De a gente viver porque a gente desaprendeu isso, a gente ficou, tem uma lacuna que isso aí ficou muito na educação do individualismo, né, da competição, né? Sim, sim. Então eu vejo que a gente precisa, agora, ter essa consciência, né, e se aprofundar, né, tá ligado? Tipo assim, é que nem o jardineiro, o grower, meu, vai para agronomia, vai estudar, tipo, química, tá ligado? Que vai estudar a área de fertilização, tipo assim, vai se especializar em alguma coisa, né? Sim. É bem aí, tá ligado? Os farmacêuticos aí nessa linha, né? Químicos, farmacêuticos, é importante. O hash maker, né, cara? Quem faz extração dos medicamentos é o farmacêutico nas aposentas. A terceira aí que a gente coloca, né, Vitão? Esse consultor da cannabis, né? Quer dizer, o que ele vai fazer aquele auxílio a tanto empresas, empreendedores, cultivadores, vai ajudar a fazer aquele planejamento, né, desenvolver esses negócios, inclusive até orientar nas questões regulatórias, né? Saber ali como é que funciona para dar esse aparato, as técnicas, extração, fabricação de produto. Então, é importantíssimo esse consultor geral da cannabis também, né? É, assim como tem o consultor de várias empresas aí, pessoas estratégicas, né? Vai ter o consultor da cannabis também, o cara que é aquele cara que entende tudo um pouquinho e sabe conectar as pontes para fazer o negócio ali funcionar. Exato. Muito importante. O gestor de projetos, né? Saber todo o global do rolê para você conseguir direcionando quem está chegando ou quem está querendo entrar na parada, assim, junto, né? O consultor é isso, né, cara? Ele não é o especialista em tudo, mas ele é o especialista que sabe de tudo que está ali, né, envolvendo... É o generalista de tudo, né, cara? É, o... A gente foca e o que a pessoa quer? Maconha, certo? Quanto... Qual o metro quadrado que ela tem? Quanto de erva vai dar por aquele metro quadrado? O que a gente está fazendo o que a gente está fazendo diariamente para aquilo ali dar certo, né? O que precisa melhorar? Ter todo um diário de cultivo... É, tem várias coisas. É planejamento total mesmo. Ah, né? E a gente vê como isso funciona. Muita matemática. A gente vê como isso é importante para quem está chegando em termos de conseguir sair do zero, né? E ter ali um mapeamento do rolê que vai fazer para minimizar os erros, né? E potencializar ali a jornada, né, cara? Ganhar tempo, né? Ganhar tempo. Ganhar tempo. Ganhar tempo. Exatamente. Aí a gente vai para a segunda aqui, né? Aqui a segunda, então, advogado especializado em cannabis. Aí é uma área que vai crescendo bastante. A gente tem cada ano mais um aumento nos pedidos de HC. Se a gente pegar ali historicamente desde quando começou o primeiro HC até esse ano, o volume, né, Vitão? Aumenta consideravelmente. A gente trouxe aqui vários advogados no canal, né? Então, que trazem essa realidade ali. E aí vai ajudar a elaborar esses contratos, dar essas orientações jurídicas, né? Auxiliar nessas licenças de HC, de processo civil. Ou seja, um campo de você é um papel que você vai ter, só que é um papel importantíssimo para... É um remédio jurídico ali, né, Vitão? Essa profissão, é bom que ela esteja no hype agora, mas eu quero que ela depois esteja no hype só na questão mesmo ali do comércio, ajudar ali as empresas regularizarem e não mais na questão do habeas corpus, né? Exato. A gente vai precisar cada vez mais. Agora, ela tem que realmente tirar vários habeas corpus aí para a gente fazer uma pressão. Quem puder, vai lá e tira o seu habeas corpus. Mas, né, eu acho que depois é mais em organizar ali, ver se está tudo certinho, deixar, não deixar as coisas pendentes aí das empresas com o Estado. só isso. Na questão de pessoa física, eu acho que não precisa, né, galera? Exato. É o que a gente quer, cada vez precisar menos dos advogados nesse rolê, né, cara? Mas é, nesse momento, é o que a gente tem. Como a lei está aí retrógrada, né, e a gente luta por esse direito ao acesso, então, os advogados vão ser uma frente aí muito importante. E aí, claro, né, rapaziada, o número um aí que a gente separou é justamente, né, o cultivador, aquele cara, e aquela pessoa que está lá com a mão na massa, né, o jardineiro e a jardineira que faz a coisa acontecer e que, Défi, cara, é a fonte de tudo. Sem esse rolê não teria nada para a gente discutir e não teria nada aqui para a gente fazer, né, cara? Exato. É o que passa mais trabalho, é o mais criminalizado e, no final, sim, é o mais prazeroso trabalho de todos eles aí, não tem sombra de dúvida. Trabalhar com a planta é viver um sonho mesmo. Bem-vindo à comunidade Grower Maker, o lar dos visionários do cultivo, impulsionando uma revolução verde em prol da saúde e do bem-estar. Aqui, na comunidade Grower Maker, vamos além. Somos uma fonte inesgotável de aprendizado, onde o conhecimento é compartilhado e valorizado. Contamos com renomados especialistas, técnicas de cultivo avançadas e uma comunidade dedicada à medicina canábica. Prepare-se para debates envolventes, estudos reveladores, técnicas inovadoras e muito mais. Junte-se à comunidade Grower Maker e mergulhe em um ambiente estimulante, onde aprendizado e compartilhamento são a essência. Faça parte da nossa comunidade de cultivo da Cannabis Medicinal hoje mesmo. Aprenda e ensine de Grower para Grower. Esse vídeo tem o oferecimento de GANZA LAMPS, uma revolução para o seu grow. Pensou em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende GANZA LAMPS. Grow Power, a maior loja de cultivo do Brasil. O seu cultivo na veia. Visita uma das lojas físicas ou então entra no site. Flower Mind, a nutrição vegetal completa, fácil e descomplicada, além do controle de pragas. Choco Grower, o chocolate dos growers. Para o teu momento 4h20, nunca mais ser o mesmo.